O Aglaide diz assim, o Chiquinho é mestre da caneta. Obrigado. Aí ele diz assim, até que ponto os compositores já renomados precisam ir para agradar esses jovens de hoje ou eles têm que se render às belas obras? Ou eles que têm que se render às belas obras? Manda um abraço para Aglaide Soel. Pergunta capciosa. É uma pergunta boa mesmo do Aglaide. Eu vou até complementar porque também vai entrar no lance que o Learte falou, dessa questão de você enquanto artista, enquanto compositor, você vai compor pensando no que o público vai gostar ou você vai compor a tua obra ali? Porque também é uma decisão difícil. A gente não pode condenar ninguém, é só um comentário. Porque até a gente aqui no canal, se eu for fazer só o que eu quero, eu não vou ter audiência. Exatamente. Então você tem que ter esse ponto de equilíbrio também, na minha opinião. Eu escuto muitos artistas dizendo que faz isso. Não, eu faço o que eu quero, eu tenho o meu caminho e tal. Mas não é assim. Ninguém trabalha assim, não dá para ser assim. A gente precisa botar o feijão no prato, né? Não tem como. É, por exemplo, eu brigo muito pelo lado do compositor. Lógico que um compositor é a fatia da pizza que me cabe, então é a parte que eu mais brigo. Mas cara, um compositor não anda ser um cantor, não anda ser um produtor, não anda ser um arranjador. Então é um conjunto de coisas. Quem foi que fez a pergunta? A Glide Antônio. A Glide Antônio. Glide Antônio. Excelente pergunta. Então, eu acho assim, tem que se moldar sim, mas tem um limite, porque vai envolver o seu talento, o que você consegue fazer, vai envolver sentimento, que é o que você quer para você também, porque é um conjunto de coisas e tal. Por exemplo, tem cantor que canta para caramba e tal, mas que eu acho que o que eu faço não cabe muito e tal. Por exemplo, eu já escutei, tem uma rádio lá, famosíssima de São Paulo, eu mandei algumas músicas para um projeto de fim de ano, que eu achei até que era a produção do Leandro Learte. Ele não sabe dessa história, depois eu conto para ele. Mas o cara da rádio que se meteu, aí entra naquele outro assunto, o cara que se, ele acha que é produtor também, na minha modesta opinião, ele não produz nada, nunca produziu, mas ele se achou no direito de dizer, cara, mas tua música está um pouquinho atrasada com o que está rolando e tal. Você tem escutado fulano de tal? Aí ele citou um cantor que canta muito, canta para caramba, que é o Tiaguinho, que é um showman, é um artista excelente, é um compositor excelente, é um cantor excelente e é uma pessoa excelente. Eu sou fã dele como artista e tal. Mas, cara, a minha música é a minha música, a música dele é a música dele. Talvez eu não tenha talento para fazer o que ele faça. Talvez eu simplesmente não queira. Eu disse isso para ele e ele falou, mas isso não é um soberbo? Eu falei, não, não é, cara. Não é soberbo, é opinião. É opinião. Eu sei o que eu quero para mim. Você sabe o que isso aqui é para você? Você está me achando que eu sou híbrido. Eu não sou híbrido, eu sou uma pessoa versátil. Híbrido é carro. Carro é híbrido, eu não sou híbrido. Eu não sou... Porque ele disse para mim, cara, não faltam os lererê na tua música. É uma parte que eu não curto muito. O pessoal criou muito isso, né? Aqueles não é só o vivo e tal. Eu queria que eu fizesse isso com o meu disco, para que eu tocasse meu disco, que eu voltasse para o estúdio e refizesse meu disco para que eu colocasse aquilo. Eu falei, não, cara. Não é mais fácil você dizer que o meu disco não cabe na sua programação, porque isso é viável. Isso aí está muito justo. Compreensível. Cara, o que eu toco aqui, desculpa, mas não cabe. Sem problema nenhum. Vida que segue, né? Coloco o meu rabinho entre as pernas, vou para um outro cantinho. Mas ele tentou argumentar e tal, querendo me mudar. Eu falei, não, cara. Se você quer uma música como o Tiaguinho, você tem que pedir uma música para o Tiaguinho. Exatamente. Você nunca vai pedir uma música para mim, tipo, parecida com Arlindo Cruz, por vários motivos. E o primeiro dele é que eu não tenho talento para ser o Arlindo Cruz. Nunca vou ter esse talento. Só ser um mestre. Entendeu? Então, você precisa respeitar quem está à sua frente. Você não está sabendo, se você está se metendo a produtor, você não está sabendo se expressar com o produtor. E é sempre complicado. E aí eu despejei um monte de coisa. Então, envolve tudo isso aí. Olha nos meus olhos Que você verá O quanto é grande o meu amor